Bom dia, bom dia, patriotas! Domingão e nós trabalhando aqui. Agarrado no motor do livro que tem que entregar, que eu já estou atrasadíssimo, senão ele vai brigar comigo. Bom, vamos lá, vamos aproveitar esse momento para a gente falar do aquecimento em óleo do coletor. Aqui você tem um cano por dentro e outro cano por fora, uma mufla, né? Onde o óleo vai sair daqui do motor, vir para cá, descer, encher essa mufla que está por cima do cano do coletor, voltar para o motor, descer para a bomba e da bomba ir para o radiador, ok? Então, qual a magia acontece com tudo isso? Primeiro, a hora que esse óleo desce aqui, ele aquece essa parte, certo? Do coletor. Então, aquecendo essa parte do coletor, você melhora a mistura. Aqui dentro, você melhora a mistura. a pulverização do combustível fica melhor. E quando a pulverização do combustível fica melhor, vem um monte de coisa boa para você. Vem economia, vem potência, vem tudo. E, além de tudo, essa troca aqui, essa entrada do óleo aqui, acontece mais uma magia. Qual que é essa magia? Vocês lembram que nos fusquinhos aqui congela tudo, né? Nos monocarburados, aqui fica tudo congelado. Então, por que fica congelado? Por causa da velocidade do combustível e mais alguns outros fatores. Então, quando você congela essa parte aqui, onde, aliás, quando você congelaria essa parte aqui, o óleo não vai deixar congelar. O óleo vai aquecer essa parte, vai melhorar a mistura, né? Porque vai ser pulverizado melhor. E a velocidade do combustível aqui dentro vai ajudar a refrigerar o óleo. Porque a velocidade, ele esfria. Então, vai ajudar a refrigerar o óleo. Então, há uma troca de calor aqui muito grande e muito importante para o motor. Melhora na economia, melhora num monte de coisa, tá? Então, essa é a função do coletor com aquecimento em óleo. Ele ajuda muito, tá ok? Só para desmistificar isso em todos os sentidos. Um bom dia a todos. Um forte abraço.